A crise econômica causada pela pandemia promoveu uma grande reformulação entre as empresas, com forte movimento de fusões e aquisições como forma de adaptação à nova realidade e também de fortalecimento dos negócios. Sobre isso eu converso agora com o advogado Vicente Banholi, especialista em direito concorrencial. Vicente, obrigado por atender a Record News. Após a decisão das partes envolvidas no negócio, como são os preparativos para essa operação, hein? Boa tarde, Tiago. Obrigado pelo convite. Enfim, uma vez estabelecido que esse negócio vai acontecer, as empresas definem o objeto da operação, o que está sendo negociado. Depois são discutidos os aspectos societários da operação, valores envolvidos, as responsabilidades das partes, direitos e obrigações e a cronologia das fases em que essa operação se dará. E é sempre necessário, em operações de fusões e aquisições, verificar se é uma operação que necessita ser submetida para análise do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é a autoridade que trata da concorrência em nosso país. E qual é a função do CAD, então, nesses negócios? E por que é tão importante esse acompanhamento? Bom, o CAD desempenha o papel de prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica, de modo a assegurar a competição dos mercados. No caso de fusões e aquisições, ou de maneira mais ampla, como nós chamamos, atos de concentração, o CAD faz análise preventiva para verificar se a estrutura do mercado pós-operação e eventuais prejuízos que possam ser causados à livre concorrência e, consequentemente, à coletividade em decorrência dessa operação. Agora, tem como você explicar um pouquinho melhor como é que é o processo dentro do CAD até a aprovação ou não de um negócio? Sim, a operação é submetida ao CAD e, dentro do CAD, o órgão que faz essa análise é a Superintendência Geral. A Superintendência Geral definirá se é uma operação mais simples do aspecto concorrencial e faz uma análise pelo rito sumário, então, essa operação pode ser aprovada em até 30 dias pelo rito sumário, ou se é uma operação complexa que tem aspectos concorrenciais a serem mais detalhados, mais aprofundados, essa operação pode levar até 330 dias de análise. Em todo esse período de análise, as partes são consultadas, concorrentes dessas empresas são ouvidos, em algumas situações, os próprios consumidores são questionados acerca dessa operação. Em algumas situações, os casos vão para o tribunal do CAD, que dá a última palavra, a última decisão. Se aprova, se reprova ou se aprova essa operação com algumas condições. Agora, qual foi o impacto da pandemia nas operações de fusão e aquisição aqui no Brasil? Interessante que o ritmo de fusões e aquisições aumentou neste ano de 2020. Então, de janeiro a setembro, foram anunciadas 687 operações desse tipo, 34% a mais, que é a média do mesmo período dos últimos cinco anos, e 12% superior se comparado com o mesmo período de 2019. Sem dúvida, a pandemia da Covid-19 impulsionou partes desses negócios, pois crise também significa oportunidade de negócios. E é interessante, Tiago, que o investimento estrangeiro foi reduzido. Nós tivemos 9% a menos em 2020 se comparado a 2019. E com relação ao CAD, enquanto neste ano, até novembro, foram notificados 424 atos de concentração, no mesmo período, em 2019, o número foi de 376. Então, sempre a mais em 2020, apesar da crise. Agora, falando de um futuro próximo, quais são as tendências para 2021 em relação à concentração de operações em alguns setores da economia? Olha, o governo federal, ele prevê as privatizações dos Correios e da Eletrobras, que devem ocorrer no quarto trimestre de 2021. Já a Telebras, no primeiro trimestre de 2022. O governo federal, ele deve leiloar, no próximo ano, 116 ativos, que devem movimentar R$ 360 bilhões. Entre eles, a frequência de internet 5G e aeroportos, sendo que o último a ser privatizado é Congonhas, que deve ocorrer só em 2022. Evidente que, em outros setores, como de tecnologia, a tendência de fusões e aquisições também devem continuar ocorrendo, sobretudo de empresas mais estabelecidas, adquirindo as chamadas startups, empresas que estão surgindo com algo inovador. Agora, Vicente, falando sobre fusões aqui no Brasil, muitas pessoas perguntam sobre os empregos. O que acontece com os funcionários quando acontecem essas fusões? Esse é um ponto importante, porque, em grande parte, quando você tem fusões e aquisições, você tem uma sobreposição de pessoas que estão trabalhando numa mesma posição dentro da empresa. Então, pode, sim, ocorrer demissões em decorrência de determinadas fusões e aquisições. Em alguns setores, isso pode ser ainda mais agravado. Por exemplo, o setor aéreo. Imagine fusões de companhias aéreas. O piloto do avião, o comandante, ele não tem tantas opções no mercado para se recolocar. Agora, falando de mercado financeiro, por exemplo, quando há fusões aqui no Brasil, isso é bom ou é ruim para quem é acionista dessas empresas? Olha, geralmente, fusões e aquisições sempre tendem a elevar o valor da empresa. Então, são oportunidades de negócios que são vistas por essas empresas e o acionista, via de regra, ele sai lucrando, porque as ações tendem a se valorizar. Tá certo. A gente conversou, então, com o Vicente Bagnoli, advogado especialista em direito concorrencial. Vicente, muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima. Eu que agradeço, Tiago. Um abraço a você e aos telespectadores da Record. Até uma próxima.